Olá! Bem-vindos! Tudo bom com vocês! Galera, hoje eu estou aqui junto com minha mãe. Nossa mãe, você viu o lugar inteiro na boca? E é tão bom ter minha voz de volta. Hoje é um dia muito, 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 muito especial. Porque é o dia que o Leon comemora um ano. Gente, meu marinho está crescendo tão rápido. Daqui a pouco eu já vi. Então, assim, já vai deixando seu gostei e se inscrevendo, ativando o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo e compartilhar com todos os seus amigos. Agora, eu e minha mãe, a gente tem que se arrumar porque a gente vai para a festa do Leon, né? E eu vou maquiar a mamãe! Olha o meu olho! Oi, gente, já passei colírio. Gente, eu tenho alergia de fazer cílios. Uai! Mas, gente, vocês não têm noção do que é a minha pessoa sem cílios. É linda. Vamos começar porque a gente tem 20 minutos para maquiar a mamãe. Vai maquiar, pô. Tranquilo. A mamãe pegou outra cadeira. Eu acho que é o que cabe, mãe. Tudo cabe como? Tudo tem o seu jeitinho. Entendeu? Vamos começar a mix. Não, peraí. Antes eu quero mostrar esse vestido. Olha o vestido que eu vou usar hoje. Que coisa linda! Que tindalele, tá, gente? Apaixonada. Mãe, vamos começar porque a gente tá atrasada. Vamos? Vamos. Olha lá, gente, passando o negócio com a mão. Ela não sabe as coisas da Glória. Mãe, eu tô tão feliz que eu estou te maquiando. Meu Deus, é que é a palma da mão, viu, galera? Lógico. Era o sonho dela. E as minhas coisinhas novas. Ai, gente, parece que eu não gosto. Sabe que isso aqui é lesma de cracol? Ai, que nojo. É brincadeira, é brincadeira. Não, 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 não. Não sujou meu cabelo, não, amiga. Não tô sujando. Nossa Senhora. Não tô sujando. Passou a mão com o bagulho grudando. Ai, como é? Ai, mãe, para de me tristeza. Tô nervosa. É o de melancia? É o de melancia. O que foi? Não. Ela não gosta do cheiro, gente. Você acredita nisso? Amiga, o primeiro passo que você tem que fazer é deixar tudo que isso vazar aqui em cima. Gente, até parece que ela não teve aula com a Marcelo. Olha aqui, não sei como é que ele não deu. Ele é gostoso. Cuidado com os meus olhos lá dentro. Tá bom, amiga. Começou o reboco. Dervosa. Tô com medo de café. Amor. Gente, acabamos a maquiagem. Mãe, vem cá. Vem. Tá linda, mamãe. Ficou bonito? Ficou perfeita. Eu gostei também. Agora é só porrar a roupa. É. E eu tenho que me maquiar, mas antes eu vou fazer meu cabelo. Gente, ó. Seguinte. Fiz aqui meu cabelo. Coloquei um bob. E o meu Get Ready With Me de maquiagem vai tá lá no meu TikTok. E o de roupa vai tá lá no meu Instagram. Já deve tá lá, se você tá vendo. Corre lá, rapidão. Depois volta pra cá, que eu já vou fazer pronta. Gente, peraí. Tio. Grava eu aqui, rapidão. Eu sempre tô assim. Olha isso. Ela tá até em laser agora. Olha isso. Olha a make que eu fiz, que coisa linda. Tá boa mesmo, hein? Gente, eu tô muito feliz. Eu acho que você tinha que fazer um curso de maquiagem, pro pessoal aprender. Meu Deus, vai cair aqui. Ai, também. A gente te ajuda. Ah, nossa, que urgente. Tem que pegar um chiclete ela. Muito obrigado. De nada. Tchau vida. Já voltamos, tá? Eu fecho. Eu tô muito, muito satisfeita. Tá linda. E a mamãe também tá maravilhosa com a make. Olha isso. Olha esse neném aqui. Eu tô impressionado. Você tá lindo. Não, eu tô falando de você. Eu tô impressionado, porque a Bia nunca se dedicou, assim, com esse tipo de coisa. Com beleza e tal. E ela, tipo, começou a fazer e tá bagaçando. Viu, gente? É isso que é um padrasto. Gente, mas calma. Ah, eu tava dormindo, então não liga minha cara de bravo. Mas olha meu tênis. E meu look. Agora temos que ir... Espera, tem uma novidade aqui em mim agora. A gente não tá atrasado hoje. É verdade? E a gente tá lindo. É porque, tipo assim, a gente começou a se arrumar. Sabe que horas era? Quatro horas. E agora, três e meia. Vamos. Como se diz? Ah, tá bom. De nada, meu amor. Quem tem que abrir pra mim sou eu mesma. Não. Você tinha que estar ajudando nós. Oxi. Pode até não tá atrasado, mas a gente sempre tá esquecido. É tanta coisa pra pegar. É culpa sua, Bianca. Oxi, oxi, oxi. O que você podia pra eu gravar a hora que eu tava concentrado em pegar as coisas? Nossa. Foi isso. Tenho certeza. Ele não está achando. Achei. Você não mostrou voltando? Onde que tava? Na cozinha. Não, mas eu tenho uma desculpa. Porque eu fui dar o petisco pro cachorro. Tá, agora eu me defendo que ele colocou a culpa em mim sem saber a verdade. Então assim, eu achei isso uma falta de respeito. Eu tô muito chateada. Mas calma, calma aí. Eu esqueci na cozinha porque eu fui dar o petisco pro cachorro. Mas eu tava lembrando ainda na hora de pegar o presente. Só que aí eu tive que pensar no vídeo. Era muita coisa na cabeça. Mas não foi isso que ele falou pra vocês. Ele falou que ele tava com a chopeca na mão. Ixi, vai precisar. 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 Boa noite. Boa noite. Gente, chegamos. Todo mundo aqui, ó. No trabalho. Cheguei até mesmo. Cadê os presentes? Vó, deixa eu levar meu presente. Ah, tô feliz que eu comprei presente. Eu amo entregar presente. Deixa eu por aqui, gente. Ai, meu braço doeu. Olha meu presente ali. Olha que eu peguei no cabelo. É que eu peguei. Ele tá aproveitando pra tirar foto agora. Oi, meu amor. Oi, minha vida, minha vida. Ah, meu, minha vida. Ai, minha vida. Ai, minha vida. Cadê os presentes? Cadê os presentes? Oi, meu. Oi, meu. Oi, que legal. O seu presente. É que é você. É que é você. Oi, minha. Oi. Tá de aventureiro, né? Da floresta. Ah lá, o presente da irmã. Aí você monta pra ele e mostra o brinquedo no vídeo, é melhor ver? É, porque agora ele não vai querer. A gente tá bem irritadinho. Depois você vai ter tempo pra mostrar o brinquedo pra ele, Vi. Vou ter que mostrar depois que vai ser mais interessante, entendeu? Não que ele queira brincar ali com esse brinquedo. Não, imagina. Não, ele tá muito empolgado, não vai rolar agora. Massa mesmo tá o Javi. Olha lá no fone. Pleno. Sempre que nós saia, ele dorme. Tá feito. Gente, peguei aqui, ó. Esse aqui é o meu salgadinho favorito da vida. Se algum dia eu for pra sua festa, compre esse salgadinho que eu vou amar. Uh, louco! Vovó, olha o seu maquiagem dessa vovó. Hum, que delícia. Nossa, amiga, já chega comendo. Nossa, amiga, já chega comendo. Nossa, amiga. Não, não. Não. Mas que eu amei. Eu tava bebendo aqui, aí eu coloquei os pão, mas eu não percebi que eu não vou conseguir. Não, não. Uou! Qual é o teu nome do aniversário, hein, gente? E eu! Tá, que nome bonito, né? Ele é um bebê Velociraptor, sabia? E eu? Ai meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu Eu tô fazendo carinho nele Eu vou mostrar pra vocês que ele é treinado, ó Dinossauro, abre e fecha a boca Eu treinei ele Legal, ó Dinossauro, levanta o pé Mas esse aqui é bonzinho Mas eu não posso soltar a coleira Se eu soltar a coleira, ele sai correndo Vou soltar então, um, dois, três e chato Calma Calma, calma Eu assustei Eu achei que ele ia sair correndo. Eu sou o cara. Escapou! Escapou! Calma, calma! 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 Ó, quem quer fazer carinho no Dino? Êêêê! Tá maluca? Pode passar, pode passar a mão, pode passar a mão. Muito bem! Meu Deus! Ó, é dia 12 de janeiro, 2024. Eu já tô achando que os dinossauros não foram, gente. Êêêê! Uhul! Uhul! Eu quero que só um desce. Faz uma caracena! Música 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 Acabou, Vi. Música Vai quebrar o elefonte. Tchau, Vi. Tchau, Vi. Amiga, até a próxima. Ai, vou ver aqui. Tchau, Vi. Tchau, Vi. Ah! Volta a agradecer agora, amor. Tchau, Vi. 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 Eu estou muito feliz por todo mundo que veio, os amigos, familiares. E é isso gente, deve-em eu. Muito marketing, um atalho, muito obrigada! Obrigada. 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 Gente, acabou a festa. Meu Deus do céu. Eu sei muito, muito, muito. As meninas vão dormir lá na chácara hoje. A gente jogou uma chácara para ficar todo mundo junto. Agora estou esperando o povo sair para a gente poder ir porque só enrola, só enrola. Vamos fazer um presente. Vamos ver esse negócio? Vocês estão emocionados, mas tinha um negócio mal fofinho escrito no negócio. Enfim. Já está interessante. O que é isso? Vamos ver? Gente, uma pilha. Está doidinho. Quanta coisa. Eu vou tentar do meu jeito. Guarda a coisa para mim. Está ganhando forma esse brinquedo aí. Olha, gente. Tem cesta também de basquete. Olha, a gente tem cesta também de basquete. Olha, o que é para ele acertar agora. Ele está super curioso já. Parece que eu amei esse brinquedo aí, hein? Graças a Deus. Me ajuda, menina. Me atrapalha, menina. Acho que é assim mesmo. Ah, a gente tem manual. Está pronto. Vamos testar se funciona. Gostou, hein? Palminha. Que legal, cara. Para. Aperta os outros para ele ver, Bi. Para ele apertar mais. Gol! Ops. Eu quero que ele aprenda que ele tem que jogar bola. Segura a bola ali. Calma. Calma. Vai, meu amor. Isso. Muito bem. Eu acho que ele gostou. Meu neném fez um ano. Ela é bonita. Não quer mais ficar no meu colo. Ele quer o brinquedo. Enfim, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Tchau. Vai, neném. Vai, neném. Tá chegando. Vai, neném. Vai. Vai.